E aí gente, esse é o Sepia Gameplay do Aaron E hoje a gente também trouxe mais uma batalha de Beyblade de antigo Hoje a gente vai batalhar dois de dois E aí pessoal, beleza? Aqui é o Dio do Sepia Gameplay Bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal E hoje a gente vai trazer um vídeo só de Bey antigos Bem antigos como este aqui Temos também este aqui Eu quero saber, se vocês souberem o nome, deixa aqui no comentário, beleza? A gente tem esse aqui também Vou mostrar um por um, são sete A gente achou mais quatro hoje, hein? É difícil achar isso aqui, gente Mas a gente conseguiu e a gente tá indo atrás Porque a gente sabe que vocês gostam Então desce o like aí, beleza? Se inscreve no canal Também tem esse aqui, ó A gente tem esse aqui Olha só como ele tá velhinho, gente Esse não tem nem um adesivinho aqui na frente Coitado A gente vai desenhar com canetinha depois E tem esse que é o especial Que o Aaron tava procurando e ele achou O Pegasus Esses são todos Metal Fury Metal Fury Da Metal Fury Blade E você tem o Instinto Blade aí com você Então desce o like aí E se inscreve no canal, beleza? Compartilha com seus amigos A gente tem sete Bey antigos aqui, ok? Aqui tem a caixinha dos novos A gente vai fazer a batalha de seis Bey antigos No Metal Fury E vai ver os dois melhores Que vai ficar pra final Firmeza? Mas quem vai fazer esse vídeo aí Hoje é o Aaron, tá bom? Então eu só vou ficar gravando aqui hoje Tá bom, gente? Um grande abraço E fica aí com o espetáculo Esses dois na primeira chave Ok Esses dois Esses dois Pra batalha de novo Esses dois E depois Esse contra esse Esse contra esse Ok, então Vamos lá Primeiro a gente vai jogar esses dois Qual ganhar a gente separa Depois esses dois Os que ganhar a gente separa Esses dois Os que ganhar a gente separa Gente, agora que eu vou fazer, gente Um, dois, três Let it work! Um, dois, três Let it work! No! A área de fogo perdeu, gente E esse é o vencedor! Eu tenho que montar Eu tenho que montar Eu tenho que montar Eu tenho que montar You win! Esse é o vencedor, gente Vocês vão separar aqui Os que ganhar desse lado Os que perder desse lado Vamos para a segunda chave É o lobo É o lobo É o lobo É o lobo contra o pegasus E a gente vai começar agora Vai lá Um, dois, três Let it work! Um, dois, três Let it work! Uou! É, tá com mais ação nessa batalha Hein, Aron? É, tá com mais ação nessa batalha Leone, contra o cavaleiro Leone, contra o cavaleiro Leone, gente Olha Leone é o vencedor Ok Agora a gente vai fazer os três que perderam primeiro, Aron Esses três Eu escolhi o gavião de fogo e o lobo aqui Os que perderam Vamos lá Este é tão forte que eu vou trocar primeiro Primeiro Um, dois, três Um, dois, três Ah, tá com mais ação Uouuuh Vão, vã 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 Ok Lobo win O lobo ganhou Gente, então ele vai ficar Aqui pertinho da arena Agora vai jogar esses dois Vamos ver Qual que vai ganhar Gente, ela é muito rapidinha Uou Este é o vencedor Gente, desperdido Agora vamos ver Os campeões, quem é que vai ganhar Ok, vamos lá Pegasus ganha Vai Pegasus Vai Pegasus Uou Uou Ganhou Pegasus ganhou Continua a parte E o Pegasus está rodando Aqui ainda Ok Vamos chamar o próximo Para a batalha Um Dois Três Vamos lá Gente, se você estiver gostando desse vídeo Deixe um like aí Beleza Se inscreve no canal E compartilha com seus amigos Gente, não valeu Pegasus tomou um basto Não, gente Gente, essa não valeu Não valeu Bastou Bye Bye Não valeu Não valeu O Pegasus é mais traquinho mesmo Não valeu Não tem jeito Mas ele Continua Agora Vamos esses dois aí Agora para ver quem é o campeão Ficou esses dois mesmo Gente, vamos ver Quem é o mais forte de todos Nossa O que era do mais O que foi do time que perdeu Ele ganhou Ele ganhou Virou campeão Gente Olha só Ele virou campeão Gente, essa batalha Vamos jogar ele contra o Pegasus Para ver Se vai dar alguma coisa Vamos ver Nossa Agora o Pegasus ficou bravo Só que ele é muito grande Perto do Pegasus Gente, olha Coitado Pegasus Viu uma lá Abriu um bebezinho Mas quase, hein Foi por pouco, hein Então foi isso, né Aaron É Gente Se vocês gostaram Deixa um likezinho Muito bom Aí com seus espíritos Beyblade Compartilha com seus amigos E deixa seu inscrito E deixa seu inscrito E a gente vai ver se a gente encontra o novo Bey estádio É o Mugen estádio, né Aaron? Mugen Bey estádio Mugen Bey estádio Que já vem com o novo Bey Mugen Gold Valkyrie Gente, ele é muito lindo E a gente vai ver se a gente encontra isso Mas para isso 200 likes nesse vídeo então, beleza? Então, valeu Falou É isso aí Um grande abraço Fiquem em paz Fiquem em paz